Pra quem deixou o like, se inscrever no canal e comentar salve, no próximo vídeo eu vou estar mandando um salve pra todo mundo que fizer isso. Sim, o Minecraft ficou de graça dentro da Epic Games e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como você consegue acesso exclusivo ao link pra você conseguir utilizar o Minecraft original, conseguir vincular sua conta Microsoft pra ter acesso ao Minecraft original diretamente aí da Epic Games. E agora você vai conseguir baixar o launcher oficial do Minecraft de uma forma totalmente gratuita pra uma das maiores lojas de games dentro aí da nossa comunidade de jogos que é a Epic Games. Bom, a Epic Games, pra quem não sabe, trouxe parcerias inacreditáveis, trouxe vários e vários jogos gratuitos pra vocês e agora, velho, uma das coisas que vai parar a internet nesses dias, Minecraft de graça dentro da Epic Games. Se você ainda não sabe, já existia vários rumores, inclusive eu já trouxe vários e vários vídeos aqui no canal, mas eu tô mais de um ano, quase dois anos sem postar nenhum vídeo sobre isso, porque, cara, literalmente não saía nenhuma novidade, não saía nada sobre o Minecraft de graça na Epic Games. E agora acabou de estourar essa bomba aonde simplesmente foi disponibilizado pra vocês. Nos vídeos anteriores aqui no canal, a gente já sabia que tinha arquivos do Minecraft dentro do arquivo da loja da Epic Games, ou seja, não tinha disponível o Minecraft lá, porém tinha as imagens do Minecraft. Tinha as especificações do Minecraft, tinha tudo, né, rapaziada, inclusive, quando o Minecraft foi criado, por quem que é o dono e responsável do Minecraft, ou seja, era Mojang barra Microsoft, agora se tornou só a Microsoft, a Mojang foi jogada de lado com um projeto jogado no lixo, que eu acho que foi um erro da galera da Microsoft que comprou o Minecraft, ou seja, comprou a desenvolvedora do Minecraft, que é a Mojang, continua sendo ainda a desenvolvedora Mojang, porém, rapaziada, a Mojang não era a desenvolvedora apenas do Minecraft, era de vários outros jogos, que não foi estourado tanto quanto o Minecraft. Mas eles podiam continuar com a Mojang desenvolvendo outros jogos, mas eles foram lá e removeram o site da Mojang, tipo, se você acessar agora mojang.com, você vai cair diretamente no site oficial do Minecraft. Então, foi um erro deles, e o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Você acha que a Mojang deveria continuar produzindo outros jogos além do Minecraft? Porque, convenhamos, né, rapaziada, a equipe, depois que o Minecraft foi comprado pela Microsoft, a equipe deles ficou uma merda, porque simplesmente não sai atualizações decentes. Já passou da hora do jogo disponibilizar gratuitamente por conta própria, sem precisar vir a Epic Games e disponibilizar de graça, sabe? Já passou da hora deles mesmo estar disponibilizando o jogo de graça e monetizar como qualquer outro jogo. Um skin e várias outras coisas que eles podem estar acrescentando aí, que já existem até em client de Minecraft, né, em modificação. Um belo exemplo disso é o Lunar e o Badline Client. Lá tem emotes, tem dancinhas, tem capas, tem asas. São coisas que o próprio Minecraft deveria adicionar e monetizar em cima disso, vender capa. Ia monetizar muito mais, ou seja, a galera que ia comprar a capa, assim, ele não ia comprar só uma e parar, que nem acontece no jogo. Você vai lá e compra o jogo só uma vez e não compra mais. Então, eles iriam comprar muito mais coisas, iam gastar muito mais, ia ser muito bem mais monetizado e ia disponibilizar o jogo de graça pra todo mundo, dando algum benefício pra quem já comprou o jogo, porque muita gente já gastou dinheiro com o jogo, né? Então, eles teriam que liberar algo exclusivo pra quem já comprou o jogo. Disponibilizar o jogo de graça, que nem tem lá no CSGO, né, rapaziada? CSGO era pago, agora se tornou gratuito e pra quem tinha o CS pago, ganhou o Prime, ganhou uma medalha, ganhou umas coisinhas a mais. E a comunidade super abraçou, coisa que podia acontecer com o Minecraft também, só que infelizmente a galera não faz. É totalmente inviável pra um jogo antigo, que claro que sempre tem atualizações, é um dos jogos mais baixados e comprados de todos os tempos. Mas assim, é inviável você pagar 150 reais num jogo que não tem gráfico, num jogo que não há atualizações absurdas, que trazem novidades gigantescas, apenas sempre adicionam um itemzinho novo, um bichozinho novo dentro do Minecraft e todo mundo tá cansado disso. Tem que lançar coisa que realmente a galera vai abraçar, que a comunidade vai vir novos jogadores. Enfim, mano, tá? Chega dessa mesma coisa. Vamos lá, Microsoft, fazer algo decente, né? Vocês compraram o jogo aí, tá na hora de vocês lançar algo que realmente vai fazer a diferença aqui na nossa comunidade de Minecraft. Bom, isso é um vídeo pra outro, né? Outro... é um tema pra outro vídeo aqui do canal. Então, simplesmente, rapaziada, eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham que o Minecraft deve fazer. E agora a gente vai pro foco principal desse vídeo. Mas antes, eu tenho um recado super importante pra você, tá? Aproveito que é as últimas cotas, então vamos lá pra esse recado. Daqui a pouco a gente vai pro real fato, motivo principal desse vídeo aqui. Você já pensou em ter um PC Gamer com i9 e uma RTX com 32GB de RAM por apenas R$1,30? Você deve estar achando que isso aqui é impossível, mas não é. Basta você acessar a ação do PC Gamer, que o link tá na descrição. Além disso, quem compra mais cotas, além de economizar tendo desconto, vai ter premiações para os tops compradores de cota. E o primeiro vai levar uma RTX, o segundo vai levar uma SSD e o terceiro uma memória RAM HyperX. É claro, quanto mais cotas você comprar, mais chance você tem de ganhar a ação. E conseguir um número premiado e receber um Pix na hora. Além disso, eu vou mandar salve pra todos os tops que compraram diário. Entre e acesse agora mesmo. Link na descrição. Bom, dito isso, né, cara, que pra você rodar o Minecraft você precisa de um PC bom, né, velho? Então, brincadeira dessa parte, né? Mas, cara, vai lá e participe, é 50 centavos o valor profissional tá nas últimas cotas. Então, se você ainda não adquiriu, vai lá adquirir pelo menos uma. Porque quem não arrisca, não petisca, né, galera? Esse é um fato que você provavelmente deve saber. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos pro real foco desse vídeo, que é trazer pra vocês as novidades sobre o Minecraft dentro da Epic Games. Isso mesmo, vocês não escutaram errado. O Minecraft vai estar totalmente gratuito dentro da Epic Games. E você deve aproveitar essa oportunidade pra baixar o jogo aí. E utilizar o jogo de uma forma 100% oficial. Bom, pra quem não sabe, rapaziada, o launch do Minecraft sempre foi gratuito, né? Não é de hoje, é desde sempre foi gratuito. Porém, depois da compra do Minecraft pela Microsoft, foi disponibilizada uma versão free-trust trial. Onde você pode instalar versões, pode jogar durante um período. Porém, se você pode instalar versões, tem versões modificadas que você pode estar utilizando. Versão multiplayer e pode estar jogando indeterminadamente. Você pode jogar quantas horas quiser dentro do launch do Minecraft original. Com apenas uma conta Microsoft sem acesso ao Minecraft original. Mas como todos devem saber, cara, que nem aconteceu no GTA V. Que também, rapaziada, tem lá, né, o teu launcher. Simplesmente, rapaziada, disponibilizaram o GTA V de graça lá dentro da Epic Games. Muita gente pegou. Foi uma parceria, uma collab que deu muito boa. Cara, se tornou um dos hypes mais insano. E vocês sabem que a Epic Games é famosa por isso, por dar jogos de graça. Porque acontece muito frequentemente. Que o Minecraft vai ser disponibilizado de uma forma gratuita dentro do launch da Epic Games. Não é novidade pra ninguém. Só que a questão é o seguinte. Como será feita a vinculação pra você conseguir o Minecraft original? Porque, galera, existem dois métodos. Pra quem tá aí já na nossa comunidade de Minecraft, sabe que existem dois métodos de conseguir o Minecraft atualmente. O primeiro seria você comprando diretamente do site oficial. E o segundo seria você comprando um gift card. Pra você ativar um código de resgate. Será que eles vão fazer uma vinculação com a conta Microsoft dentro da Epic? E a toda conta que for vinculada num período, receberá um Minecraft gratuito? Então é essa a questão que a gente quer saber. Se alguém tiver algum conhecimento a mais, deixa aqui nos comentários, tá? Bom, e se você quiser comprar um gift card no melhor preço do Brasil. Tendo acesso ao Minecraft no melhor preço do Brasil. Eu já recomendo a vocês a zackshop.com.br. O link vai estar na descrição. Bom, não tô aqui pra divulgar minha loja. Mas o que temos até então, rapaziada? Temos os arquivos dentro do launch da Epic Games. Uma imagem do Minecraft. Data de criação, né? Enfim, tudo responsável pelo jogo. Que tem em todos os games. Dentro da Epic Games aparecem essas informações. Descrição do jogo. Tem tudo isso dentro do launcher da Epic Games. Ou seja, só falta eles apertarem um botão pra lançar dentro desse launcher aí. O jogo Minecraft. Pra todo mundo conseguir fazer o download. Mas que nem eu falei pra vocês. Fica uma bela de uma questão. Porque assim, o launcher da Minecraft é gratuito. Qualquer um consegue baixar. Porém, o jogo não. Pra você conseguir jogar gratuitamente. Simplesmente você tem que ter ali o jogo pago, né? Você tem que pagar o jogo. Tipo, você conseguir jogar. Colocar as rim. Fazer tudo que você quiser. Dentro do Minecraft você precisa pagar o jogo. E aí que entra uma das grandes questões. Que muita gente tá se perguntando. Como que vai ser feito isso? Como que a galera vai conseguir jogar gratuitamente o Minecraft pela Epic Games? Bom, essa questão eu não vou conseguir responder vocês. Então já se inscreve no canal. Porque assim que tivermos novas novidades. Que provavelmente vai ser lançado também. A gente vai trazer um vídeo aqui no canal pra vocês. Explicando com detalhes. Inclusive como que faz tudo isso na prática. Então se você quer ver esse vídeo aqui no canal. Obviamente já deixa o seu like. Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo como esse. E principalmente, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que você acha referente ao Minecraft graça dentro da Epic Games. Você acredita que o Minecraft vai ficar totalmente de graça? Inclusive você vai conseguir acesso a todos os benefícios do Minecraft de uma forma gratuita? Ou você acredita que não? Deixa aqui nos campos dos comentários. Então é isso, né galera. O que resta agora é esperar a decisão da Epic Games junto com o Minecraft do que será feito. Que vai ser lançado, né? Novidade pra ninguém. Então eu queria trazer esse vídeo aqui. Pra quem não sabe ainda, né? Simplesmente tá contando aí essa novidade que está sendo lançada dentro da Epic. Então é isso. Galera, de coração mesmo. Eu espero que vocês apoiem o nosso canal. Se você ainda quer um gift card de graça, eu recomendo pra vocês a minha Twitch. Lá as lives são 24 horas pra vocês formarem pontos e trocar imprimiações. E como que funciona? Você deixando as lives lá que são 24 horas, como eu falei. Você vai juntando pontos. Você vai ganhando pontos de uma forma automática. Apenas de deixar a live aberta ali. E assistindo anúncio. Você com esses pontos, você pode trocar por Minecraft original. Capa do Minecraft. E vários outros itens. Se você virar subscriber, você consegue pegar um gift card de Minecraft na hora. Então se você tiver usado um Prime, é só você vincular na Twitch. Dando exclamação Prime no meu chat. O bot manda o link ensinando a vincular. E você vai dar uma inscrição de uma forma totalmente gratuita. Lá na Twitch. Bom, dito isso, rapaziada. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu falei. Esse vídeo aqui foi pra trazer as novidades pra vocês. Referente aí ao Minecraft da app. Muita gente me pergunta. Faz anos que eu não trago vídeo. Então eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham esclarecido todas as dúvidas. Se restou alguma, utilize os campos do comentário aí. Que a gente vai estar respondendo a todos vocês. Então deixa seu like. Apoie a gente. Pra não perder nenhum vídeo como esse. Então chega de relação. Obrigado a todos que assistiram. É nóis. Valeu. E fui. Tamo junto, rapaziada. Pra você que ainda não sabe. Eu faço lives 24 horas no site Roxo. E agora você pode ganhar ainda mais prêmios assistindo as lives. Como Minecraft. Capa do Minecraft. Mouse Gamer. E até um PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. É bem simples. Você deixando as minhas lives abertas vai ganhando pontuações. Tanto no celular, PC, até mesmo na televisão. E com esses pontos você consegue trocar em prêmios. Como VIP em servidores, monitor 360 Hz e outras coisas que eu citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família ou amigo tenha Amazon Prime. Você pode acabar sincronizando e dando uma inscrição totalmente gratuita. Assim recebendo a quantidade exata de pontos para pegar Minecraft. Ou então deixar somando para pegar itens ainda mais caros. Sem tirar o fato que você já ganha muitos benefícios instantaneamente.